Música Boa noite pra você que está aí me assistindo. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto e está no ar mais um TVO Notícias aqui pela TV Universitária. E começaram as aulas do cursinho alternativo da UFU. As atividades fazem parte do programa de ações afirmativas da Universidade. Ao todo, 50 estudantes recebem aulas gratuitas com preparação para o Enem e outros vestibulares. Em outubro, Flávio vai prestar a prova do Enem. Ele tem vontade de cursar Ciências da Computação em alguma Universidade Federal. E para garantir a aprovação no vestibular, se inscreveu nas aulas do cursinho alternativo da UFU. Eu acho que tem uma equipe preparada e também o número de alunos com experiências diferentes, vai poder trocar ideias diferentes. E somar experiências, né? E aí englobando tudo, acaba que dá um resultado final bom. As aulas já começaram e no total são duas turmas com 50 alunos cada. Uma no turno da tarde e outra à noite. A cada aula, os alunos recebem gratuitamente um material didático pedagógico que prepara para o Enem. Mas com diferencial. Além das tradicionais disciplinas, aqui também é ensinado artes e relações étnico-raciais. Esse é um papel importante da Universidade, né? Dessa maneira, nós ajudamos a cumprir a nossa função social e auxiliamos para que outras, diversas pessoas possam ingressar na Universidade, para que essa Universidade seja cada vez mais pública, ela seja cada vez mais inclusiva. E ao mesmo tempo, nós propiciamos, eu acho que esse é um diferencial desse projeto, que os nossos alunos de licenciatura, especialmente, eles possam ter um aprendizado, eles possam ter um processo de formação na medida em que eles serão os professores. Até o momento, o projeto acontece em Uberlândia e Monte Carmelo. Mas a ideia é estender para todos os campos da Universidade. Ele vai ser expandido para Ituritaba e para Patos de Minas muito em breve. Isso é uma marca que a URSS já carrega consigo. E nós precisamos elogiar toda essa equipe, portanto, mais uma vez, pelo esforço e pela vontade com que se dedicou à execução do projeto. Os 23 professores do cursinho são estudantes de graduação da UFU de várias áreas do conhecimento. E ao longo das aulas, devem passar por surprevisão de docentes. A seleção dos alunos interessados em contribuir com o cursinho foi edital. A seleção dos estudantes do curso pré-ENEM foi edital. E ele, na verdade, é um programa mais amplo, programa de ações formativas, que envolve também a produção de material didático e a produção de vídeo, depois, para que a gente possa colocar à disposição na web. Celso é um dos professores voluntários. Ele estuda relações internacionais na UFU e vai dar aula de língua portuguesa. E está animado com a participação no projeto. É um projeto que eu acredito bastante nele. É um projeto que permite o acesso de estudantes da escola pública à universidade, até um contato maior antes do ingresso na universidade, propriamente dito. E eu acredito bastante no poder da educação, na educação como um meio de inclusão social. E é esse o principal motivo que eu estou por aqui. E agora, um alerta para os alérgicos. Nesse tempo seco, aumenta o número de pessoas que adoecem por conta da contaminação de fungos e bactérias. E para combater esse tipo de problema, empresas em Uberlândia inovam no segmento e criam métodos de limpeza que são capazes de eliminar o perigo. Eles estão por toda parte. Os acros estão espalhados principalmente em sofás, cortinas e tapetes. Esta empresa é especialista em limpeza de móveis e tem duas maneiras que ajudam a combater as bactérias. Existem duas linhas de trabalho. Uma é a residencial, que o cliente ou ele vai até o lojista, compra um estofado novo e eles indicam o nosso trabalho, nós fazemos um estofado novo. Ou o cliente residencial que já possui um estofado já há muito tempo, ele nos liga. Nós vamos até a residência das pessoas e fazemos o trabalho de higienização e também impermeabilização. A outra linha, como eu disse, é a linha empresarial, que é a linha corporativa. Uma empresa que possui lá várias cadeiras, carpetes e tudo mais, o pessoal nos liga para fazer a higienização do local, do ambiente. O empresário conta que nesta época do ano em que a umidade do ar está mais baixa, os clientes procuram mais o serviço de limpeza. É um período onde a umidade está baixa, muita poeira, o pessoal reclama bastante de crises alérgicas respiratórias, rinites, etc. Então é um período que a pessoa lembra, vamos dizer assim, de fazer a limpeza nos estofados. Porque às vezes a rotina do nosso dia a dia não faz a gente perceber o quão sujo é o ambiente que a gente vive sem a manutenção indicada. Quando o assunto é satisfação para o freguês, este estabelecimento resolveu inovar. Além da limpeza tradicional do carro, o empresário descobriu um método novo, uma lâmpada que transforma o ar em ozônio, que é capaz de eliminar qualquer tipo de bactéria existente dentro do veículo. Ele quebra todas as moléculas de cheiro. Se o carro chega aqui com cheiro de cigarro e a gente coloca, ele quebra as moléculas do cheiro e deixa neutralizado. 15 minutos depois de feito isso, abre a porta do carro e a pessoa pode entrar que nem cheiro do produto vai ter. Pessoas que têm um histórico na família de alérgicos também estão sujeitos a ter contaminações. Antes de tudo, é necessário se cuidar. Se os pais forem alérgicos ou um dos pais, o ideal já seria fazer um controle ambiental para o filho nascer em um ambiente mais saudável. O ácaro vive muito na poeira doméstica, ele prolifera muito com umidade alta e como ele se alimenta de fragmentos de pele humana, você encontra ele principalmente em mobiliário de tecido, colchão e travesseiro. Os fungos e bactérias estão presentes onde menos imaginamos e mesmo que aparentemente o local esteja limpo, é necessário manter a higienização. Você deve encapar colchão e travesseiro com capas antialérgicas, não evitar de varrer o ambiente, passar pano úmido, se for usar aspirador, tomar cuidado que o aspirador tem que ter um filtro especial, senão você só transfere o ácaro de lugar, evitar deixar muitos objetos no quarto que juntam poeira, evitar pegar roupa guardada há muito tempo, porque geralmente quando chega o inverno a roupa está guardada há meses, aí você tira a roupa que deve estar contaminada com o ácaro e já passa a usar. O ideal é você tomar cuidados com isso antes de usar. Hora de saber a previsão do tempo para esta quinta-feira. E na região sudeste pode chover em algumas áreas. Em outras o dia vai ser de sol com aumento de nuvens. Aqui na cidade a temperatura vai subir mais, pode atingir 34 graus amanhã. E a mínima sobe também para 16. Agora a previsão para outras cidades do estado. Em Prata o predomínio é de sol na maior parte do período. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima vai chegar perto dos 33. Em Planura o tempo esquenta, os termômetros podem chegar na casa dos 34 graus. Não há previsão de chuva para esta quinta-feira. A temperatura sobe em Capinópolis. A máxima deve atingir 35 graus e a mínima fica em torno de 15. A chuva também não vai chegar na cidade. Em Carneirinho o dia amanhece fresco, com mínima de 14 graus. Mas ao longo do dia a temperatura também passa dos 30 graus. E a previsão é de tempo ensolarado. E o TVO Notícias vai para um rápido intervalo. Não saia daí, eu volto já.